Um grupo de pesquisadores utilizou um novo algoritmo de inteligência artificial nos dados obtidos pelo telescópio de rádio Green Bank. E essa inteligência artificial identificou oito sinais potencialmente emitidos por seres extraterrestres. Será que a inteligência artificial será a primeira a descobrir a existência de vida inteligente no universo? Será que esses sinais confirmam que não estamos sozinhos? Vem comigo que no vídeo de hoje vamos te contar tudo sobre esses sinais e sobre essa nova inteligência artificial que pode ter acabado de descobrir vida inteligente e consequentemente revolucionar o mundo da pesquisa no universo. Seja bem-vindo ao canal Ilomusk Brasil, meu nome é Diogo e se você gosta de conteúdos como esse, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes de iniciarmos, preciso te mostrar uma coisa. Esse é o fone Alphapod Pro. Ele está sendo um dos queridinhos dos youtubers e fazendo muito sucesso na internet. Ele possui LED de display inteligente que mostra a porcentagem da bateria e o carregamento dos fones. Possui redução de ruído, é a prova d'água e ainda serve como powerbank. A gente testou esse fone e olha, a qualidade é incrível. E sabe o melhor de tudo isso? Estamos com parceria na loja Clodin Importados e com o cupom IlomBrasil10, você consegue 10% de desconto e frete grátis para qualquer região do Brasil. Mas são poucas unidades, então assim que acabar esse vídeo, faça o seu pedido. O link está na descrição. Bom, nesse vídeo, quando nós falarmos de vida fora da Terra, estaremos nos referindo a seres extraterrestres evoluídos, que dominam a transmissão via ondas de rádio. Não estamos falando de vida microbiana, ok? Então, será que estamos sozinhos no universo em relação a uma civilização inteligente? Essa é uma das perguntas mais feitas da história da humanidade. E também uma das mais difíceis de serem respondidas. Encontrar vida inteligente no universo é uma tarefa desafiadora. É aí que entra a tecnoassinatura. Tá bom, mas o que é isso? A tecnoassinatura são sinais tecnológicos que possivelmente foram enviados por civilizações avançadas no universo. Normalmente, esses sinais são procurados em forma de ondas de rádio, com o objetivo de identificar possíveis sinais de inteligência extraterrestre. A busca por tecnoassinatura é feita com o uso de telescópios de rádio de grande porte. Então, basicamente, a busca por tecnoassinatura envolve vasculhar o universo em busca de sinais emitidos por uma civilização avançada. Essa busca remonta à década de 1960, com Frank Drake, que criou uma equação que dirigiu o radiotelescópio de Green Bink. A convenção estabelecida é que uma civilização inteligente deve dominar a comunicação via ondas de rádio, e esses sinais podem ser detectados a partir da Terra. Por sua vez, a busca por tecnoassinatura é diferente da busca por bioassinatura, que envolve a busca por gases na atmosfera de planetas. E com a bioassinatura, é muito difícil encontrar sinais inteligentes. Mas caso sejam encontrados, isso seria um grande avanço na compreensão da vida no universo. Desde a década de 1960, os pesquisadores utilizaram grandes telescópios de rádio para procurar sinais coerentes. O projeto principal, inicialmente chamado de Projeto 7, que é a sigla em inglês para a busca por inteligência extraterrestre, evoluiu para o atual projeto chamado Breakfall Listen, que utiliza os maiores telescópios do mundo. No entanto, ainda há um grande problema na Terra, a interferência das ondas de rádio usadas na comunicação humana. Essas ondas de rádio podem interferir nos dados mesmo quando os telescópios de rádio estão em uma área remota, conhecida como Kidzone, onde é proibido usar qualquer tipo de dispositivo eletrônico. Mesmo assim, é possível detectar sinais de onda de rádio e é preciso filtrar essa interferência humana. Caso contrário, às vezes é possível detectar um sinal pensando que é uma civilização alienígena, quando na verdade é apenas alguém ligando para outra pessoa no celular. Então é necessário realizar um processo de filtragem dos dados para evitar erros. A busca por vida inteligente no universo é um dos grandes desafios para a aplicação de inteligência artificial. Mas se conseguirmos treinar uma máquina para identificar os diferentes tipos de sinais, ela será capaz de filtrar com precisão e eficiência todos os dados coletados durante a busca. Treinar uma máquina para falar é o objetivo principal de muitos pesquisadores na área de inteligência artificial. Eles desejam passar para a máquina conhecimentos e habilidades para que ela possa entender e filtrar a grande quantidade de informações e dados que são coletados a todo momento. O objetivo é aprimorar a capacidade de análise e detecção de padrões específicos, como sinais de rádio, celular e de terreno, para que a máquina possa vasculhar o céu com maior precisão e eficiência. Para isso, os pesquisadores desenvolveram um novo algoritmo de aprendizado de máquina, que funciona ensinando a máquina a lidar com diferentes tipos de dados e informações. Primeiramente, eles simularam diversos tipos de sinais e coletaram amostra para treinar a máquina. A ideia é que a máquina possa aprender e detectar padrões, afiltrar informações irrelevantes e identificar sinais de vida extraterrestre. Essa é uma tarefa complexa, mas fundamental para avançar o conhecimento sobre o universo e a possibilidade de existência de vida em outros planetas. O principal cientista chinês que está por trás dessa descoberta já estava pensando em usar a inteligência artificial para descobrir a vida alienígena desde que estudava na escola. E ele finalmente pôde colocar esse pensamento em prática com sua equipe de pesquisadores. Eles combinaram diferentes técnicas de aprendizado de máquina para desenvolver um algoritmo de aprendizado semi-supervisionado, que permitiu que a máquina aprendesse com os dados que lhe foram fornecidos, e também pudesse identificar padrões ocultos que não foram fornecidos a ela. Depois de aplicarem esse algoritmo, os pesquisadores conseguiram filtrar os dados e encontraram oito sinais de rádio que pareciam ser transmissões extraterrestres. Esses sinais eram notáveis porque apareciam quando se observava a estrela, mas desapareciam quando não se olhava. Além disso, sua frequência mudava ao longo do tempo, como se a fonte estivesse se movendo. E esse novo método tem um potencial enorme para descobrir a vida fora do nosso planeta, e é uma das mais recentes descobertas na área de pesquisa de vida extraterrestre. E aí surge a grande pergunta. Nós finalmente descobrimos vida alienígena? Bom, os pesquisadores disseram que ainda não podem afirmar isso, pois precisam da confirmação da repetição do sinal. Até o momento, o sinal não foi repetido e detectado novamente. Então eles estão aguardando isso. Este avanço na busca por vida alienígena é algo realmente surpreendente, pois envolve uma combinação de avanços tecnológicos, como a criação de novos algoritmos de aprendizado de máquina, e uma compreensão mais profunda da maneira como os sinais viajam no espaço. Os pesquisadores estão ansiosos para continuar investigando esses sinais, e ver o que mais eles podem descobrir. Eles acreditam que essa descoberta possa nos levar a uma compreensão ainda mais profunda da vida e do universo, e estão comprometidos em prosseguir nessa busca. Com certeza, é algo incrível estarmos tão perto de descobrir vida alienígena. E todos nós podemos ter a esperança de que no futuro possamos finalmente ter a resposta para essa grande pergunta. Um artigo publicado na revista Natural Astronomy, mostra que a inteligência artificial é muito eficiente para lidar com o Big Data, que é um grande problema que enfrentamos hoje com a grande quantidade de dados para serem analisados. E essa quantidade de dados vai aumentar ainda mais com a chegada de novos telescópios. Testar esses algoritmos e verificar sua robustez em lidar com essa grande quantidade de dados é realmente muito importante. A busca por vida inteligente no universo é uma jornada épica, cheia de desafios e possibilidades. A cada dia, nós avançamos em novas técnicas e novas tecnologias que nos permitem procurar por sinais de vida fora da Terra. A ciência da astrobiologia tem se desenvolvido incrivelmente ao longo dos anos, graças ao esforço conjunto de pesquisadores do mundo todo. O desenvolvimento de novos instrumentos, sensores e algoritmos para detectar sinais de vida alienígena é fascinante. Tudo isso não só nos ajuda a descobrir se há vida fora da Terra, mas também pode ter aplicações incríveis em muitos outros aspectos da nossa vida. Além disso, a busca por vida inteligente no universo nos ajuda a entender mais sobre ele, a origem da vida e a nós mesmos como seres humanos. Por isso, a busca por vida inteligente no universo é uma empreitada importante e merece nossa atenção e apoio. Quem sabe um dia, nós possamos confirmar a existência de vida além da Terra e mudar para sempre a nossa compreensão do universo. Mas o que você acha sobre tudo isso? Acredita que a inteligência artificial vai nos superar e descobrir vida inteligente? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.